Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você sabia que a absorção de elétrica pode causar graves acidentes e até incêndios? E mais ainda, você sabia que isso pode ser causado por um capacitor desligado e descarregado? Mas professor Bairros, o senhor não está sendo muito dramático? Como é que um capacitor desligado e descarregado pode ser tão perigoso? Todo mundo pensa que ao descarregar um capacitor e desligar do circuito, ele vai ficar descarregado pelo resto da vida. E só vai voltar a carregar depois que alguém aplicar uma carga nesse capacitor. Isso pode demorar um ano, dois anos, dez anos, quem sabe, toda a vida. Mas a verdade não é bem assim. E é isso que eu vou mostrar agora. O fenômeno envolvido nesse caso é a absorção de elétrica. Isso parece estranho num primeiro momento, já que não é um fenômeno dos mais conhecidos. Posso dizer até que é pouco conhecido. Tá bom, quase ninguém conhece. Mas existe um fenômeno similar no magnetismo, que todo mundo conhece. É a chave de fenda imantada. E todo técnico aprecia esse fenômeno. Ele facilita tirar aquele parafusinho que caiu no fundo do poço, lá no fundo da máquina. A sua chave de fenda fica magnetizada porque é feita de um metal ferruoso. E um metal ferruoso possui no seu interior pequenos ímãs, que são chamados de nichos magnéticos. Normalmente, esses nichos magnéticos estão orientados de forma aleatória. E o metal não se comporta como um imã. Quando você comprou a sua chave de fenda, provavelmente a sua chave de fenda estava desmagnetizada. A chave de fenda fica magnetizada quando é aproximada de um imã. Um imã possui ao seu redor um campo magnético. E esse campo magnético do imã orienta os nichos magnéticos internos da sua chave de fenda. Ela vira um imã também. Quando você afasta a chave de fenda do imã, acontece um fenômeno interessante. A sua chave de fenda também passa a se comportar como um imã, mas um imã bem mais fraco. Isso acontece porque nem todos os nichos magnéticos conseguem retornar ao seu estado original. A soma dos campos magnéticos desses nichos, que não voltaram só por ser inicial, faz a sua chave de fenda ficar magnetizada, mesmo depois de ser afastada do imã. Pois um fenômeno similar acontece no capacitor, onde elétrico é feito de pequenos nichos eletrostáticos, que são chamados de dipolos elétricos, cada um com seu campo elétrico orientado de forma aleatória. Quando um campo elétrico externo orienta esses dipolos, eles somam seus campos elétricos, reforçando o campo elétrico externo. Quando o campo elétrico externo é desligado, esses dipolos voltam para o seu estado original, exatamente como o núcleo magnético. Essa eletrônica tem cada uma que às vezes parecem duas. É assim que o dia elétrico aumenta a capacitância de um capacitor. E é por isso que o tipo de dia elétrico é tão importante. Quanto mais dipolos no núcleo do dielétrico, maior será a capacitância. Essa propriedade dos dielétricos pode ser medida e existem tabelas que informam qual o melhor dielétrico. Essas tabelas, na verdade, servem para comparar os dielétricos. O nome dessa medida é constante dielétrica. Veja a tabela na figura. Quanto maior o valor, melhor para fazer o capacitor. Mas agora aparece o problema. Nem todos os dipolos elétricos voltam ao seu estado original quando o campo elétrico externo é desligado. Então fica uma tensão remanescente no capacitor. É aí que acontece o fenômeno da absorção de elétrica. Esses dipolos remanescentes ficam atraindo outros dipolos. E com o tempo, o número de dipolos orientados pode aumentar. E o efeito final é o aumento da tensão nos terminais do capacitor, mesmo desligado. Imagine isso acontecendo em um capacitor moderno de filme, que pode alcançar 500 microfarads facilmente. Se esse capacitor for carregado devido à absorção elétrica com 2 volts ou 3 volts, e seus terminais forem colocados em curto, vai haver uma faísca. E aí mora o perigo. Se o capacitor estiver armazenado em um local com gases inflamáveis, pronto. Um acidente pode ocorrer e todo o seu estoque pode explodir. Então, se você trabalha com capacitores de altos valores, como aqueles para correção de fator de potência, não se surpreenda se os terminais desses capacitores vierem com um fiozinho colocado entre esses terminais, colocando os terminais em curto. Não vá pensando que alguém fez aquilo de sacanagem, ou esqueceram o fiozinho ali quando fizeram o capacitor. Nada disso. Aquele fiozinho é um verdadeiro anjo da guarda. Ele está ali para proteger, evitar um acidente maior. Agora que você já sabe que um capacitor pode se carregar sozinho e que o local de armazenamento deve ser bem arejado, não armazena os capacitores junto com materiais inflamáveis. E mais, se vier um fiozinho colocando em curto os terminais, agora você já sabe. Só tire na hora de montar o capacitor. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!